Meu caneco, tente não rir no Minecraft O problema é que abriu um show de risadas aqui no servidor E eu e meus amigos temos que fazer coisas engraçadas O problema é que quem ri sofre uma punição Nossa, eu tô muito ansioso pra esse show de piadas Quem será que vai apresentar? Será que contrataram algum palhaço? Ah, isso vai ser muito bom Faça um silêncio, o show já vai começar Sejam bem-vindos ao desafio Tente não rir Ah, acertei, falei que ia ter um palhaço ali, Sandega Ai, cala a boca, Jumbra, eu não sou palhaço Ai, eu não sei se tá valendo, mas eu tô quase rindo Ai, realmente o Xinguilau é um palhaço Não, eu não acredito, vocês não podem rir Esse é o desafio Você realmente é um palhaço Não pode rir Meu Deus, o que é isso? É isso aí, quem ri sofre consequências Ah, Xinguilau, você tá sempre aprontando com esses jogos loucos Ah, como assim eu só tenho duas vidas? Ô, babão, é que cada um aqui só pode rir três vezes Se chegar na última vida A gente é banido pra sempre Ah, eu não quero jogar esse jogo não Eu vou embora, Xinguilau Ah, não, Jumbra, não Se você for embora Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, apaga o fogo, apaga, apaga, apaga Você também sofre consequências E a máquina escolheu a primeira pessoa Sandega Ai, não, eu sou péssimo em fazer as pessoas rirem Vai lá, Sandega Se ninguém ri da sua piada Você também sofre consequência Desse jeito você também não ajuda, né, Xinguilau? Então as cortinas se fecharam pro Sandega se preparar Ô, Jumbra, vamos se segurar pra não dar risada, pelo amor de Deus Ah, eu sou campeão em segurar risada Senão o monstro vai atacar a gente Ai, não é nem só por isso, Xinguilau Eu quero que o Sandega se fegue também Ah, vamos ver, eu acho que eu tenho que clicar aqui Faça uma manobra engraçada Uma manobra engraçada? Ai, eu tenho uma ideia Vai logo, tá demorando muito Lá vai Eu apresento a todos vocês o Sandega Aranha E aí, acharam essa manobra engraçada? Ah... Era isso? Você achou engraçado, Jumbra? Ah, e vocês não sabem o que é o humor de qualidade Pera aí que eu tenho outra manobra muito engraçada Olha só, olha o dano mortal Toma, que legal Olha, olha galera, tá muito divertido, não é? Uh, seu lixo, seu lixo, seu pó Ai, você é muito sem graça Ai, Jumbra, para com isso Ai, aquilo é um marumba Não, 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 eu vou conseguir fazer eles rirem Ninguém tá dando risada Peraí, tu tá tirando minha atenção Eu vou me desequilibrar Ai, minha bunda, ela grudou no chão Ai, eu perdi um dente Ai, eu não acredito Isso foi muito engraçado Ele ficou com a bunda colada no chão Ele se quebrou todo Não, isso não foi engraçado Não era pra fazer isso Não era o plano Ai, Xiglão, eu acho que eu não vou aguentar Eu vou rir Ai, meu Deus do céu Ele é muito idiota Não, você tem que segurar Você tem que segurar Não, 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 Xiglão Segura, segura Não, não Ai, meu Deus do céu Eu vou ser uma piada É só eu que não achei isso tão engraçado Ah, claro que não, Fernanda Isso foi muito engraçado Ele quebrou um dente, Fernanda Não pode rir Ai, eu me segurei Eu não ri Ai, o Jumbra acabou de perder uma vida Coitado Ah, não Eu acabei de perder um ponto de risada Que risadas são essas? E por que eu só tenho duas? É que você só pode rir três vezes E se você rir mais do que isso Você é banido pra sempre A máquina disse que agora É a vez do Xinguilão Ah, agora tu tá ferrado Porque eu não vou rir de nada Que você vai fazer, Xinguilão É, nem eu, nem eu Ai, eu tô muito risonho hoje Ih, eu já sei a piada perfeita Por favor, fechem a cortina E não demora Vamos clicar aqui Faça um meme engraçado Faça um meme engraçado Ah, eu já tenho a ideia perfeita Com certeza você conhece esse meme Ô, James, eu quero uma salada de frutos E a minha ideia é recriar ele aqui no Minecraft Então primeiro eu vou fazer aqui o narrador Prontinho, olha só Eu coloquei ele até com o celular na mão Me filmando Eu quero uma salada de fruta, James Um capricho E agora eu me transformo no James E a minha moto também tá aqui Ah, que demora Abre logo Ah, que parcaria é essa? Ô, Xinguilão, você não vai falar nada? Olha que habilidade Ai, meu Deus Eu já entendi Essa não é o meu meme favorito Eu não vou rir, eu não vou rir Você não pode rir, Sandega Não, não, não Ô, Jumbra Vai uma saladinha de fruta aí do James Não, não sai daqui, não sai daqui Não, não sai daqui Fique lá Eu não vou rir, eu não vou rir Ah, vocês não vão querer uma saladinha de fruta do James, não? Para, não Eu não vou me segurar É o meu meme favorito Ô, Fer, não vai mesmo querer uma saladinha de frutas? Não Para, não Eu não vou me segurar É o meu meme favorito Ih, Fernanda, agora você se ferrou Olha o monstro atrás de você Quem é que viu? Hã? Ah, parcaria Eu só tenho mais duas risadas Ah, eu sabia que ia funcionar Todo mundo gosta do James Jumbra Ah, que medo Eu nunca consigo fazer os outros rirem Ih, agora eu quero ver Deixa eu fechar a cortina Ah, deixa eu ver qual vai ser meu desafio Conte uma piada engraçada Ah, uma piada engraçada? Ah, eu já sei a perfeita Jinglau, a gente não pode rir Para deixar o monstro atacar ele Ah, beleza E você que está assistindo aí em casa O desafio também vale para você Não pode dar risada Um, dois, três e... Abrir a cortina Hoje eu vim contar uma piada Uh, seu sem graça Uh Ah, eu nem comecei Fica quieto Ai, fica quieto, Sandé Que eu vou me escutar Vocês sabem o nome do lanche Que se faz com um pão Um queijo E um macaco? Oxi Que piada que é essa? Isso aí é charada? Um pão, um queijo e um macaco Tá achando que é Masterchef? Ah, eu não faço ideia Que tipo de lanche é esse? Ah, é um x-panzé Ah, não Antes de expuser Ah, não, não, não Antes de expuser, não Ah, isso foi muito bom Para, Jumbra Para de tacar banana Não, para, Jumbra Para Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não, Fernanda, não Quando você rir, eu estou risada Para, para com isso Para Para, Jumbra Para você também Não, não, eu vou conseguir me segurar Ah, ah, ah Vocês estão rindo do meu filhinho Ah, toma essa E essa Ah, ah, ah Ah, não Agora eu só posso rir mais duas vezes E eu que só posso rir mais uma Mas essa risada valeu a pena Admito, foi muito engraçado Deixa seu like se você também não se segurou Agora é hora da próxima piada A gente só precisa se cuidar Porque nossas vidas não param de acabar A nossa risada é como se fosse a nossa vida, galera Não podemos mais rir à toa Tá entendendo? Ah, é que é muito engraçado Eu não consigo me segurar Ativando o modo frio e calculista Agora eu não vou rir de nada Fernanda Não, 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 não Eu não quero ir Eu não quero ir Ah, essa eu quero ver Vai lá, meu amorzinho Pode fazer qualquer piada Que eu vou rir para você, tá bom? A única piada aqui é você, nojento Ah, grossa Eu já tô preparado pra tacar tomate nela Porque meninas não são engraçadas Pode ser assim, ô sandega Você nem sabe Eu vou fechar a cortina pra você se preparar, meu amor Então a Fernanda apertou a alavanca O quê? Contar uma piada engraçada? Ah, tá bom Vamos lá Eu já estou com o meu livro de piadas Eu sou muito preparada Lá vai a minha piada Se preparem que vai ser a melhor até agora Vai xingue lá Vai xingue lá Vai xingue lá Oi, Fernanda Pelo jeito a piada vai começar Ela quase que viu meu rebolado Qual a semelhança entre um jogador de Minecraft e um presidiário? Ah, essa é fácil Ô babana Você não sabe que não tem semelhança nenhuma Porque um presidiário tá preso E o outro só gosta de construir casas e fazer plantações Ah, isso aqui no Minecraft Não É que os dois vêm o sol nascer quadrado Ah, essa era a piada? Uh, que ruim Eu falei que eu ia usar meus tomates Nossa, nada a ver, Fernanda Você acha que nosso humor é tão infantil assim? Ah, não Não, essa não é a piada, não Eu nem terminei Ai, porcaria Plano B Ah, não Não, fala sério Fala sério Piada de pool, não Para, para Para com isso Ah Ai, essa foi muito engraçada Ah, eu adoro piada de pool Esse é o melhor tipo de humor Oh, seus bobóis Não pode rir Lembra? A gente combinou isso Ai, ai Eu consegui segurar Que sorte Ai, Jumbra Olha pra trás Ai, como assim? Não pode rir Não Ah, não Estamos só com uma risada E você aí de casa Como tá se saindo? Não esquece que você também não pode rir Comenta qual foi o desafio mais engraçado E se você já riu, deixa o like Agora é vez do Xinglau Um, dois, três e... Vai Rodada livre Ah Ah Na rodada livre Eu posso fazer o que eu quiser Pra alguém dar risada Eu já sei a coisa perfeita Abram as cortinas Vai lá, Xinglau Cadê a piada? Ou a piada é só essa tua cara feia pra caramba? Não Pra próxima piada Eu vou precisar de dois ajudantes Ai, me escolhe, me escolhe Me escolhe, me escolhe Escolhi eu Escolhi eu Não, não Escolhi eu Escolhi eu Não, eu vou escolher a Fernanda Ai, ela é muito chata Escolhe a gente A gente vai te ajudar Ai, já que vocês insistem Tá bom O que a gente faz? E por que você tá com esse sorrisinho aí na cara? A piada é muito boa, ó O que é, o que é? O que são dois amigos verde e vermelho Que são manezão? Eu não sei Não sei São aqueles que levam cuecão Ai, minha cueca Me solta Rasgando minha cueca Ai, que dói Isso dói Xinguilão Eu já tô ficando sem cueca Ah, toma Vocês são muito bons Como acreditaram nisso? Não, não Ai, meu Deus Eu não consigo Sempre que eles se ferram Eu acho muito engraçado Toma cuecão Toma cuecão Deixa eu tirar uma selfie Isso é muito bom Minha dignidade foi embora Se você possa ir em algum lugar Eu te mato, Fernanda Não, Fernanda Você riu Ah, não Essa era a minha última risada O que vai acontecer agora? Hã? Ai Peraí Fernanda Não Ai Ela foi banida pra sempre O próximo é o Sandega Ai, ai Tá bom Mas eu já tô treinado Agora eu vou fazer a melhor piada E todo mundo vai rir Vocês vão ver Ai, tá, 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 tá Cala a boca Vamos ver qual que é o meu desafio E... Faça uma comida engraçada Como é que eu faço uma comida engraçada? Ai, que demora, meu filho Jumbra Abre essa cortina Não tô nem aí pra preparação Sejam bem-vindos ao Cozinho com Sandega Ah, não Ah, não Ele vai fazer piada com comida Minha mãe diz que isso não pode, Sandega É pecado Uh Sai daí No cardápio de hoje Teremos miojo Que é a única coisa que eu sei fazer Ah, eu adoro miojo Mas o que que tem de engraçado nisso, Sandega? É, eu não entendi nada Ai, eu também não sei o que eu tô fazendo Meu Deus, me ajuda Por que que eu tô com uma espátula? Só tô fazendo macarrão Primeiro eu coloco miojo no prato Oh, não vai botar nenhum temperinho, Sandega? Ah, é verdade Deixa eu ver Aqui tem sal, pimenta e... Elemento X O que que é isso? Ah, vai esse aqui mesmo Meu Deus do céu, Jumbra Que porção maluca é aquela Que ele vai jogar no miojo? Agora é só o salzinho Ai, Sandega Esse daí não é sal Alguém pediu o miojo Ai, que que é isso? O que que eu fiz? Ai, ai Para, para Me ajuda, galera Vem cá, papai Vem cá Sai, sai Não, não, não Isso não é possível Isso não é possível Ai, meu Deus Eu realmente não sei cozinhar Me ajuda Xinguelão Ai, eu tô pra me segurar Eu tô pra me segurar O miojo criou a vida Tá rindo de mim, irmão Ai, sai, miojo Sai, sai Ai, eu não achei engraçado Porque eu fiquei com fome Ai, que engraçado Deixa o seu marido Não, não pensa não Ai Que droga Agora eu tenho apenas uma vida Eu só posso rir uma vez Jumbra Ai, nossa Eu tô sem ideia nenhuma O que será que eu faço? Ah, se vira aí, ô babão Ai, Sandega Me ajuda O que se vira Vai, 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 vai Ai, seu malvado Ai, vamos ver Vai, máquina Me dá alguma coisa boa Faça uma dança engraçada Ah, uma dança engraçada Mas eu não sei dançar Calma aí que eu tô ensaiando Calma aí Ai, que demora Fala sério Eu já vou abrir a cortina Meu Deus Ai, isso eu vou ensaiar E ficar muito bom Enquanto eles não tão vendo Ai, ele acha que a gente Não tá vendo Ah, fala sério Que coisa ridícula Ai, ai, ai Olha isso, olha isso Se controla, Xinglau Senão você vai ser banido Você só tem uma vida Ah, eu vou filmar Eu vou filmar pra postar No meu story do Instagram Aham, aham Ai, que bom que não tem Ninguém vendo Só tô treinando Ó, papau Olha aqui Ah, não, Xinglau Para, para de me filmar Para Ah, não Já acabou o tempo Já acabou Ai, ufa Ufa Sandega, se você não fechasse Essa curtida Eu não ia aguentar Eu ia rir muito Ai, eles não riram Agora o monstro Vai vir atrás de mim Eles não riram Ai, que porcaria é essa Ai Ainda bem que ninguém Deu risada Porque agora A gente tá No nosso último suspiro Mais uma risada Todo mundo morre Galera Galera Desculpa o atraso Vocês ainda estão jogando Ah, ai Fred A gente tá jogando ainda sim Mas a gente tá No nosso último suspiro Não podemos ir Ah, que ótimo garoto Eu só vim mostrar Minha cirurgia plástica Hã, que cirurgia é essa? Tô lindão Ui Ah, não Não Fala sério Isso tá ridículo Para Para Fred Ai, você conseguiu Acabar cheio Que o Sandega Vem você Jumbra Ah, fala sério Eu fui banido Ah, não Muito obrigado Por assistir Até aqui E Tchau Veja os dois últimos vídeos Eureka Eureka A cada like É um tapa no Sandega Eureka Eureka A cada like Puxa em lá Uma panqueca Eureka Se inscreve Enquanto o Jumbra Tira uma soneca Deixa o like